é uma maco place aqui com vocês trazendo mais um vídeo de dragon ball legend bom galera vídeo de hoje já vou avisando vocês vê tudo aí beleza sem pular parte que é muito importante e tô fazendo esse vídeo porque muita gente está me pedindo beleza sobre como ter duas contas ativas no dragon ball legend beleza a sua principal e uma secundária no caso beleza então antes eu já explicar o processo todinho que seja raspa baixo clica no joinha beleza para fortalecer o canal e eu entender que vocês gostam desse tipo de vídeo beleza clique no botão de inscrever-se caso esse vídeo te ajude beleza e compartilha com os amigos também logicamente para ajudar eles fechou bom tô aqui na minha conta principal é pra vocês verem a primeira coisa que vocês vai precisar ter obviamente o dragon ball legend instalado né cadê que o dragon ball legend agora isso aí é o básico né obviamente agora a gente vem aqui na play store o que você vem aqui na lupinha escreve duas contas só isso aí eu tô usando esse duas contas aqui mesmo primeiro né mas se você inclusive eu preciso atualizar ele é mais se você quiser instalar esse aqui também eu já usei recomendo esse aqui também beleza você escolhe aí né se você quiser escolher ver qual que é o mais bem avaliado fica seu critério mas é um desses três aqui os outros que aparecer aí eu não posso opinar porque eu não testei beleza eu testei esses três e recomendo os três beleza então segundo passo é esse né primeiro passo tem o dragon ball legend desinstalado na segundo passo instale um desses três aplicativos aqui da play store agora galera terceiro passo eu já vou avisando que esse duas contas aqui ele é bom mas toda vez que você entra nele aparece o anúncio então agora eu vou fazer um corte no vídeo beleza porque não quero propaganda aqui no meu vídeo né a não ser propaganda mesmo que é relacionada com o meu canal beleza então já volto aí galerinha já entrei aqui beleza essa propaganda aí de boa né eu tô falando quando você clica no aplicativo já já aparece uma propagandinha mas tranquilo cinco segundinho beleza aí agora galera é o seguinte você vem aqui nesse sinalzinho de mais clica nele aí você vai descendo aqui até a letra d e adiciona ele aqui beleza e não tem problema que é o logo antigo do dragon o google legends né o google como isso aí não interfere em nada beleza agora só a gente clicar nele mais uma vez quando você clica também no aplicativo você vai entrar aparece uma propagandinha então já sabe né vou fazer aquele cortezinho maroto dessa vez nem teve propaganda galera ainda bem né mas aqui não tem segredo aqui é um padrãozinho né vai clicando em tudo é bem facinho galera se alguém souber outro método né um método que é menos dá menos trabalho ainda né apesar que esse já que esse não dá trabalho quase nenhum trabalho né mas se você souber aí de um método que dá menos trabalho ainda deixa nos comentários beleza esqueci de mencionar no início do vídeo mas deixa nos comentários beleza se você tiver uma outra conta que você já quer que tenha salvo ela através do google dá para você entrar normalmente aqui no transfer data beleza mas se você quiser criar uma do zero não é uma secundária do zero start new game aí vai fazer aquele puzzle zina para identificar que você não é um robô pronto não sou um robô da prova tá aí aí agora vai aparecer aquele downloadzinho básico do jogo né aqui ó mínimo da data download né então download mínimo vou jogar com vocês até até acabar o primeiro lutinha do tutorial só para vocês verem que não não tem caô lembrando né se você essa conta secundária se você não salvar ela no google e porventura você excluiu o aplicativo é baubau entendeu então se você planeja salvar essa conta secundária né se você planeja jogar ela mais vezes sempre recomendo que você salve ela ou pelo google pela pelo twitter dá para você salvar também beleza segurança demais nunca né é é sempre bom né no caso vamos lá vamos lá load vamos lá load tem vezes que demora mesmo assim mas é normal galera é normalzinho aí ó vocês podem ver é só é bom para para época de aniversário o legend session que o jogo tá em Distribuindo Recurso aí, cristal Personagem, né Tickets de edição Olha aí galerinha Aquele tutorial basicão Que eu já fiz umas 200 milhões de vezes na minha vida Eu posso falar que acho que eu sou o jogador Que mais tem conta secundária em Dragon Ball Legends Na moral, galera De boa, de boa Vou só acabar essa parte aqui Pra finalizar o vídeo, galera Mas lembrando, é o que eu falei Se você souber de uma forma Que dá menos trabalho ainda Do que essa, deixa aí nos comentários Que eu vou estar fixando, beleza E quanto menos trabalho Pra nós, melhor Concordam? A gente tem que Facilitar a nossa vida Maravilha, agora é aquela Cinemática Do Legends Muito bonita por sinal Mas não vamos ver, né Mas aqui, pra vocês verem Que tá tudo aberto A conta secundária Inclusive eu posso entrar Ao mesmo tempo Entrei na minha aqui Tá vendo? De boa Beleza, galera? Então, vou encerrando o vídeo Por aqui, beleza? Espero que vocês tenham entendido Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários E lembrando Se esse vídeo te ajudou Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Com os amigos, beleza? E eu volto no próximo vídeo Um vídeo de dica aí De farmar cristalzinhos Para o nosso aniversário Beleza? Então é isso, galera Valeu, falou E eu fui Tchau